Música Meu amor, minha vida, tudo bem amor? Vamos hoje de lançamento da dona abelha rainha maravilhosa que a gente ama Produtinhos lançamento pela linda Neia Distribuidora, um beijo Neia Sempre tão maravilhosa gente, sempre tão fofa, tratando a gente tão bem Ela é muito atençosa pra gente, sério, ela é um amorzinho E ela me enviou esses lançamentos aqui maravilhosos de casa, olha só Ai que amor cara, muito maravilhoso, vou testar com vocês aqui hoje Já começa deixando um like do amor né amiga, like do amor, like do amor, like do amor Deixa o like do amor, se inscreve no canal se você gosta da abelha rainha, se você tá conhecendo os produtos Se você olha a abelha rainha, eu venho correndo, eu quero saber sobre o produto, tô começando a revender, tô começando a conhecer Tô interessada na marca, então meu amor, já se inscreve por aqui, tem uma playlist maravilhosa da dona abelha rainha Se inscreve, deixa o like do amor e vamos começar esse vídeo Só lembrando que a Neia é distribuidora, a Neia é distribuidora, ela atende a região de Guarulhos, São Paulo Você que é de Guarulhos amiga, temos aí a nossa distribuidora e revendedora, porque ela também revende, tá? Se eu sou de Guarulhos não tem revendedora, não tem distribuidora aqui em Guarulhos Tem a Neia amiga, tá aqui embaixo de todos os contatos da Neia, pra você que quer comprar, quer revender, região de Guarulhos e São Miguel Paulista também São Miguel Paulista, Zona Leste, em São Paulo, que é um distribuidora, que é uma revendedora É só entrar em contato com a maravilhosa da Neia, que ela vai te atender maravilhosamente bem, te passando tudo O Instagram dela também é muito completo, é muito assim, tem tudo lá, é tudo explicativo, tudo organizado Mostrando cada produto, falando um pouquinho de cada produto da velha rainha Então, corre lá no Instagram da Neia também E se quiser revender, quiser comprar, também, que tá aqui embaixo dos contatos dela, celular, tudo dela tá aqui embaixo, tá bom? Vamos começar, então, aqui no nosso catálogo novo, ó, campanha Júlio, Bosto, Setembro Que tem aqui essa linha maravilhosa nova também, da Intimamente Lá na página 94, temos o nosso lançamento, ó, que é esse aromatizantes de casa de jasmin e baunilha negra Você sabe que eu amo baunilha, né? Aí vem o difusor, que é esse daqui, ó, que ela também me mandou Mantém o ambiente perfumado, tá? Difusor de ambiente jasmin e baunilha negra Tem 120ml, ó, tem tamanhinho bem legal, que eu vou deixar tudo na sala 120ml, mantém o ambiente perfumado De 32,99, esse difusor está por 22,99, tá? Com 32% de desconto Aí tem o sabonete líquido também para as mãos E corpo também, bom saber, né? De corpo, amiga, porque o de mão tem lá, entra lá no meu banheiro Então acho que eu vou deixar no banheiro, isso tem que ir no box O que vocês acham? Porque de mão eu já usei Funciona maravilhoso, né? Maravilhoso de lavar a mão com essa linha aqui da velha rainha Mas no corpo eu ainda não usei, então acho que esse daqui eu vou usar no corpo, tá? Mãos e corpo, jasmin e baunilha negra Tem 245ml Esse sabonete, que ele é bem grandinho mesmo Ele rende muito também Estou te falando aqui, ainda tem aquele lá Então assim, rende bastante De R$28,99 está por R$14,99 Na promoção aí de 32% de desconto E também temos o spray aromatizador de ambientes e tecidos Lembra que eu te falei que eu saio borrifando tudo que é tecido aqui em casa? Cortina, sofá, almofada E o cheiro fica muito mais tempo, né? Na casa, no ambiente Jasmin e baunilha negra Perfumo ambiente Cortinas Roupas de cama e de banho Acabei de falar, cara Estamos na mesma sintonia De R$24,99 Está por R$16,99 Muito em conta Porque esse daqui vale muito a pena Você se tem A linha toda, né? O difusor também é maravilhoso Então vale a pena ter a linha inteira E de R$24,99 Está por R$16,99 Como eu acabei de dizer Na promoção aí 32% de desconto, tá? E também tem uma amostrinha, tá? Também tem a amostra aqui, ó Com 2ml Caso você queira sentir o perfume antes A fragrância antes de comprar Tem uma amostrinha aqui por R$0,99 Olha só Também tem uma amostrinha Caso você quer conhecer primeiro o perfume dele Antes de comprar tudo Que eu acho uma ótima ideia Tá bom? E vamos testar, né amiga? Vamos testar isso daqui O que eu vou fazer? Vou abrir primeiro aqui Esse aromatizador De ambiente Ó Abrir Vem aqui Três palitinhos, né? Pra gente poder colocar aqui dentro Ó Eu quero sentir o cheiro disso, amiga Né? Ah, tá louca A embalagem Eu achei a coisa mais linda Vamos mostrar pra vocês Achei a coisa mais linda A embalagem Porque tem umas florzinhas Assim, em dourado Tá vendo? Fica muito bonitinho No ambiente Não precisa esconder o frasco, não Olha Muito linda a embalagem Eu vou abrir assim, ó Pra gente sentir o cheiro Porque eu tô nervosa Tô ansiosa pra sentir o cheiro disso Vamos lá A gente vê o cheirinho dele Ai, que delícia Ele é doce Mas é um doce tão Fresquinho, assim Gostoso, sabe? Nossa, gente Que delícia Sim Nossa, vocês vão gostar Você quer do meu cheiro? Vocês vão gostar Ele lembra mesmo baunilha Ele tem sim Um fundo baunilha Mas assim É muito suave Muito gostoso Nossa, eu amei isso daqui Amei Muito cheiroso Vou colocar aqui os palitinhos, ó Geralmente eu não coloco os três, não Eu coloco dois E eu ainda parte no meio Quer ver? Eu faço assim, ó Pra não ficar aquele palito tão grandão Eu faço assim, ó Corto assim no meio E coloco aqui os dois, tá? Peraí Vamos fazer um furo Essa parte do furo eu acho difícil Furei um E vou colocar o outro Coloco do lado errado ali Aí sabe o que eu faço? Daqui uns três dias Uns dois dias Por aí Eu troco Eu viro o cabinho Sabe? Eu viro o cabinho Coloco o contrário E o cheiro fica melhor ainda, ó Ai, que delícia! Vou colocar lá na sala Pra dar um cheirinho bem bom pro ambiente aí, ó Tá? Muito gostoso esse cheirinho E tem um borrifador Vamos abrir também A embalagem é igual Muito linda Muito maravilhosa, né? Vamos ver se o cheiro é o mesmo Se o cheiro também é igual É Mesmo cheirinho, gente Que delícia! Meu Deus do céu! Eu vou borrifar aqui na minha cortina Aqui do quartinho E vou ficar com ele o dia todo, tá? Agora é bem cedo Agora é sete horas da manhã Sete horas não Agora deve ser umas oito e meia Vou borrifar tudo aqui E vou ficar Aí amanhã Eu volto gravando pra vocês Se ainda tá o cheiro Então peraí que eu vou borrifar aqui Tão ouvindo aí o barulho? Ó Tô borrifando real Nas cortinas Ó No ambiente Mas assim Acho que na... Nossa Que cheiroso, gente! Não dá de passar no corpo! Olha! Dá vontade de colocar isso aqui no corpo De tão cheiroso que é Dá! Pronto! Coloquei tudo aqui na cortina Até lá em cima Vou colocar na sala também Nas almofadas também, tá bom? E agora... Ai, que delícia! Olha esse cheiro! Não dá de passar no corpo, real! Vou abrir aqui o sabonete Teve uma linha dessas que eu comprei uma vez Isso eu comprei, isso eu recebi Acho que eu recebi Que o sabonete não tinha o mesmo cheiro O sabonete não tinha o mesmo cheiro Que esse spray, né? O aromatizador Não tinha o mesmo cheiro Então... Vou abrir aqui pra gente ver se tem Ou se chega perto pelo menos Aí esse chega! Esse chega! Hum, que delícia! Acho que eu vou usar no corpo mesmo Que estilo de baunilha, gente! Eu amo baunilha no corpo Vocês sabem! Eu amo doce Esse doce da baunilha Ó, a embalagem também maravilhosa Olha, gente Que embalagem, né? Arrasou muito a Belha Rainha Nessa embalagem Muito linda, real Esse daqui eu vou usar no corpo, tá? Então vou... Na noite eu vou tomar um banho com ele Vou usar E aí eu falo pra vocês a espuma Como é que ele é Pra ele ficar cheirosinho, tá bom? Aí eu vou ir falar na sala Pra que eu vou levar vocês comigo Vou borrifar aqui na cortina Aqui, ó Temos a cortina aqui Vou borrifar em tudo aqui, ó Pra ver se a sala fica cheirosa Aí quando o Jonathan chegar A gente pergunta pra ele Se ele tá sentindo algum cheirinho diferente Lembra que eu fiz isso no outro vídeo? Vou borrifar até embaixo Ó Pra ficar bem cheiroso Agora eu vou borrifar aqui as almofadas, ó Vou borrifar as almofadas também Pra ficar o cheirinho na sala O sofá Tudo muito cheiroso O ambiente Pra ficar bem cheiroso Bem cheiroso Pronto Agora a gente vai esperar, né? Vamos esperar então o outro dia Pra gente ver se o cheirinho ainda tá na casa, tá? Eu vou fechar aqui o cortinho Vou deixar ele meio fechado Pra gente poder sentir o cheirinho melhor amanhã Hoje eu não abro mais aqui Hoje eu não entro mais aqui Porque eu já gravo tudo que eu tenho que gravar Graças a Deus E aí eu gravo pra vocês amanhã Como é que ficou aqui o quartinho Se ainda tá cheirosinho Se ainda tá com o cheirinho dos produtos, tá bom? Então até daqui a pouco Bom dia, amiga! Bom dia! Estamos aqui no outro dia Como eu havia dito Vou contar pra vocês O que tá acontecendo desde ontem Ontem o querido chegou em casa Aí eu parei na porta Falei Me fale se você sentiu um cheiro de alguma coisa Ele entrou Tô sentindo um cheiro desescada Um cheiro doce Um cheiro de baunilha É o cheiro do aromatizante, gente Ele sentiu lá de baixo O cheiro do aromatizante Aí beleza, saímos Quando saímos à tarde A gente voltou à noite Já era umas nove horas da noite Realmente o cheiro tava lá embaixo, gente Eu senti o cheiro na escada Eu falei Meu Deus do céu Que cheiro é esse? E quando eu entrei aqui na sala Já senti o cheiro Eu falei Nossa, muito cheiroso Muito cheiroso Pregnou Pregnou muito O cheiro desses aromatizantes aqui em casa Aí eu acordei agora Entrei aqui no quartinho O cheiro tá aqui ainda O cheiro tá na sala Eu acordei com esse cheiro, gente Vocês não tem noção Eu só coloquei na sala e no quartinho Aqui é pequeno, né? Como é apartamento Você acabou que foi pra casa toda, né? Muito maravilhoso Esse aromatizante Muito maravilhoso Vou mostrar pra vocês Onde eu coloquei aqui tudo O aromatizante Esse negocinho aqui, ó Coloquei aqui em cima Junto com o álcool em gel Tá vendo? Ó Coloquei ele aqui Então assim que a gente entra Já tá o cheiro, né? Já tá o cheiro Aqui em casa Já fica o cheirinho de baunilha Assim que você entra na sala Por conta disso Esse sabonete, ó Como vocês podem ver Eu usei ontem à noite no banho E o cheiro dele, gente É muito de baunilha realmente Até no corpo, sabe? Fica o cheirinho docinho no corpo Muito bom Faz uma espuminha boa, sabe? Eu amei também como sabonete E vou usar ele pro corpo dessa vez Porque o outro eu usei Lavando as mãos, né? Usei pras mãos E esse daqui eu quero usar no corpo Porque ele tem um cheirinho Que eu amo Esse cheirinho doce Maravilhoso E esse é o cheiroso, né? Que deixou a minha casa Muito cheirosa, gente Tem o quê? Tem mais Já fez 24 horas já Que eu coloquei Que eu borrifei ele Aqui em casa E o cheiro ainda tá aqui Muito delícia Como vocês viram Eu borrifei ele nas cortinas Borrifei nas almofadas Borrifei no sofá E muito cheiroso O cheiro dele é baunilha mesmo É um cheiro doce Que ficou a casa E eu adorei Maravilhoso essa linha Nem preciso te falar Que tá 100% aprovada essa linha, né? É muito maravilhoso Indico demais, tá? Lançamento top aí da Abelha Rainha Pela Neia, distribuidora Obrigada, Neia Eu amei de paixão esse kit Vocês não tem noção Porque eu amo tudo que é doce Tudo que é baunilha Vocês que me conhecem aqui, né? Tá mais tempo aqui no canal Sabe que eu adoro tudo que é bom nele Então, Neia Obrigada, amiga E podem comprar sem medo, tá? Porque é muito gostosinho mesmo A casa ficou muito cheirosinha Deixa o like do amor Se você gostou do vídeo, amiga Nosso like do amorzão Se inscreve no canal Porque teremos mais resenhas De mais lançamentos Da Dona Abelha Rainha Temos aqui a playlist Da Abelha Rainha Caso você queira Continuar assistindo os vídeos da abelha Temos a playlist Pra você que tá conhecendo Que tá começando a revender É importante você seguir aí Essa playlist Assistir aí Essa playlist, tá bom? Um beijo no coração lindo Maravilhoso Que eu amo Sou apaixonada E a gente se encontra amanhã No próximo vídeo Te espero Beijão E até lá Tchau 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 Tchau.